A Câmara Municipal de São Paulo vai sediar, nos dias 15 e 18 de março, o 2º Congresso Luso-Brasileiro de Legística. Entre os dias 15 e 18 de março, a Câmara Municipal de São Paulo sedia o 2º Congresso Luso-Brasileiro de Legística. O evento é promovido pelo SELEG, o Centro de Estudos Legislativos da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, com o apoio da Escola do Parlamento. Eu estou aqui com o Procurador-Geral do Legislativo, Dr. Paulo Augusto Bacarim, que vai falar um pouco mais sobre esse evento. Muito obrigado por conversar conosco aqui da Rede Câmara, doutor. E, primeiro de tudo, o que é a legística, o que é essa ciência tão importante? Sim, a legística é o saber, é a ciência que cuida da qualidade da legislação produzida. Qualidade no sentido de coerência, de clareza, de racionalidade. Independentemente do conteúdo dessa norma. Então, isso é a legística. É o saber ligado à produção da norma com qualidade. Eu costumo dizer que a produção da norma é de uma norma limpa, de uma norma despoluída. E o quanto a legística impacta nos trabalhos aqui do Legislativo? E o quanto ela também faz diferença na promoção, por exemplo, dos projetos de lei que tramitam aqui na Casa? Olha, a gente aqui na Câmara Municipal, talvez seja o único parlamento do Brasil, e a gente gostaria que essa semente germinasse pelo Brasil afora, e essa é uma das ideias do segundo congresso de legística. A Câmara Municipal é um dos únicos parlamentos no Brasil que tem uma preocupação diuturna com a legística, com a produção de normas, com qualidade. Porque quando você vai consolidar uma legislação que obedece às regras de legística, é muito mais fácil consolidar. Então, é mais fácil entender ela durante a vigência dela, é mais fácil consolidá-la no futuro, é mais fácil também alterá-la, porque ela já é clara, ela já é despoluída, uma vez que atendeu às regras da boa legística. Falando especificamente sobre o congresso, vêm pesquisadores da USP, da Universidade de Lisboa também, para trazerem os conhecimentos e as percepções da aplicação dessa boa norma. Qual a importância desse intercâmbio na ciência da legística? Olha, a importância, como a legística no Brasil, eu diria que ela é engatinha, a importância é muito significativa, é muito grande, porque nós estamos trazendo, nós estamos trazendo esse saber, nós estamos divulgando, impulsionando esse saber, que a gente gostaria que fosse disseminado pelo país todo, por todos os parlamentos. Não só os parlamentos devem ter boa legística, como os próprios executivos, nos setores em que mexem com a regulação, na produção de decretos também, as mesmas regras de legística que valem para a lei, valem para qualquer ato normativo. Mas a importância, por exemplo, é que, por exemplo, na OCDE, você precisa, para você fazer parte da OCDE, você tem que ter um compromisso com uma boa legística. Então, é fundamental a gente ter isso, trazer isso como uma coisa mais prática, que a gente traga isso com a nossa legislação automaticamente, de uma maneira mais automática, mais natural, como conhecimento já sabido. Então, é muito interessante a gente ter o hábito de produzir as nossas normas, atendendo a boa legística, porque sem ela você tem dificuldades até de participar de organismos multilaterais. E a vinda desse pessoal de Portugal vem nesse contexto, porque lá eles já estão submetidos a uma cobrança maior do ponto de vista da legística. Nesse sentido, o papel do SELEG também é muito importante, por promover os estudos e, como o senhor bem explicou, a disseminação da legística aqui no país. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa atuação do SELEG, não só também no Congresso, mas também em todas as outras áreas aqui do Legislativo e no intercâmbio que eu sei que vocês fazem com outros legislativos. Ah, pois não. O objetivo maior do SELEG é justamente difundir o conhecimento legislativo, do processo legislativo ou de legística, do âmbito municipal. Porque, veja bem, a Câmara Municipal de São Paulo é o maior parlamento local, talvez, da América Latina. Do Brasil, sem dúvida, é o maior. Então, a riqueza de produção jurídica que nós temos aqui ligado à esfera local é muito grande. Nós criamos o SELEG para isso, para não deixar esse conhecimento morrer aqui dentro, esse conhecimento ficar ensimesmado, um conhecimento paulistano, vamos assim dizer. A gente quer que eles se espalhem para o país todo, a gente quer servir de boa referência de farol, no bom sentido, de boa referência, de boas práticas legislativas, de boa legislação, de legislação produzida com qualidade e com discussão de assuntos de interesse local também de qualidade para que sirva de exemplos para outros municípios do país, para os 5.500 municípios do país. Perfeito, muito obrigado, doutor Bacarim, por todas as informações. E quem tiver mais interesse, inscrições e outras informações, é só acessar saopaulo.sp.leg.br.